Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar agora sobre quadriláteros. Segue o enunciado. No paralelogramo ABCD, as medidas dos lados são dadas em centímetros e os ângulos em graus. Determine as medidas dos lados e as medidas dos ângulos internos deste paralelogramo. Nós temos aqui o paralelogramo ABCD, a distância AD, a distância AB, a distância BC e a distância CD. O ângulo B é 3α menos 5, o ângulo C é 2 vezes β mais 104, o ângulo D é α mais 25 e o ângulo A é 7β mais 14 graus. Bom, o que eu sei dos lados de um paralelogramo? Bom, no paralelogramo, os lados opostos são paralelos e congluentes. Ou seja, a distância AD é paralela à distância BC, nunca vão se cruzar, e são exatamente iguais, são congluentes. Então, se eu sei que elas são iguais, eu posso falar que o 5α menos 3 é igual a 3α mais 1. Tem uma equação com apenas uma única incógnita. Passo o α para um lado e o 3 para o outro. Então, o 5α menos 3α, que é igual a 1 mais 3. Temos aqui 2α, que é igual a 4. Então, o α é igual a 4 dividido por 2. Então, o α é igual a 2. Bom, acabei de achar o valor do α. Para descobrir qual é o valor do lado, posso pegar aqui a distância AD, que é igual a 5α menos 3. Como eu já sei o valor do α, então 5 vezes o α, que é 2, menos 3. Então, a distância AD é igual a 7. Lembrando que no paralelogramo, os lados opostos são paralelos e iguais. Então, a distância BC é igual a 7. Já sei a medida de dois dos seus lados. Posso usar, então, a mesma ideia. Eu sei que os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e congruentes. Então, posso falar que 2B é igual a B mais 2. Letra para um lado e número para o outro. Então, 2B menos o B, que é igual a 2. Então, B é igual a 2. Como eu já sei a medida do B, da variável B, basta pegar a distância CD, que é B mais 2, e substituir o B por 2. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Então, a distância CD é igual a 4. Lembrando que os lados opostos de um paralelogramo são paralelos e iguais. Então, se CD é 4, AB também é 4. O que mais? Sei também que os ângulos opostos de um paralelogramo também são congruentes. Tem a mesma medida. Então, posso falar que 3α menos 5 é igual a α mais 25. Como que trabalha apenas com uma única variável aqui? Letra para um lado e não para o outro. 3α menos o α é igual a 25 mais 5. 2α é igual a 30. Posso falar que α é igual a 30 dividido por 2. Então, α é igual a 15. Então, a medida da variável α é igual a 15. Não a medida do ângulo. Vou pegar aqui a medida do ângulo de α mais 25. Como que eu já sei o valor do α. Então, α que é 15 mais 25. Então, 15 mais 25 é 40 graus. Então, posso falar que o ângulo D mede exatamente 40 graus. Lembrando, os ângulos opostos de um paralelogramo têm a mesma medida. Então, o ângulo T e o ângulo B são iguais. Então, o ângulo P também é de 40 graus. Usando a mesma definição. Ângulos opostos de um paralelogramo são iguais. Então, posso falar que o ângulo A é igual ao ângulo C. 7β mais 14 graus é igual a 2β mais 104 graus. Letra para um lado, letra para o outro. Então, 7β menos 2β é igual a 104 menos 14. 7 menos 2, 5β é igual a 104 menos 14, 90. Então, o β é igual a 90 dividido por 5. Então, o ângulo β é igual a 18 graus. Lembrando que eu achei a variável β. Basta pegar agora o ângulo C, que é 2β mais 104, e substituir o valor do β. 2 vezes 18, mais 104. Então, o ângulo C mede 140 graus. Substituindo o valor. Lembrando que os ângulos opostos de um paralelogramo têm a mesma medida. Então, o ângulo A e o ângulo C são iguais. Posso falar que o ângulo A também mede 140 graus. E sei também que a soma dos 4 ângulos internos de um quadrilátero são sempre iguais a 360 graus. Então, o que eu sei? Posso falar que os ângulos adjacentes, que estão do mesmo lado, os dois juntos, têm que medir o quê? 180 graus. Vou falar aqui que o ângulo azul e o ângulo vermelho, os dois juntos, 40 mais 140, é igual a 180 graus. Também é uma maneira de verificar se os valores estavam corretos. Muito obrigado e até a próxima aula.